Música Investir no mercado de óculos de sol e de grau foi a escolha do Ricardo Mendes de Oliveira, que é proprietário de uma ótica desde 1990. Este é um dos assuntos que eu converso agora com o Ricardo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo. Como é que tudo começou? As óticas 17 iniciaram no primeiro andar da Galeria do Rosário, através de concertos. Então nós fazíamos concertos de joia, relógio, óculos. E devido a essa parte de concertos que não tinha muitas peças de reposição, nós tínhamos que desmanchar, às vezes, um óculos novo, para botar as hastezinhas, que é as perninhas, ou trocar a parte da frente, né? E começou assim. Aí o pessoal começou a perguntar, Ricardo, além do concerto, tu não faz lentes? Com o decorrer do tempo, nós começamos a fazer as lentes também. Então antigamente era feito tudo à mão, vamos dizer assim, né? Que era cristal, cortava com um cortador de vidro, ia na lixadeira. Hoje o processo já é mais, vamos dizer, tecnológico, né? Antigamente era mais no detalhe, é isso? Isso. Como se pegava a lente ali para fazer, cortava um molde de papelão, e pegava um cortador de vidro e ia cortando ele. Mudou esse cenário? Mudou. Tudo é tecnológico. Hoje tu aperta o botãozinho, né? Hoje fabrica a lente ali. E resolve tudo. E resolve tudo. Teve influência familiar também? Teve. Eu comecei fazendo os concertos com o meu pai, que ele me ensinou desde pequenininho, né? Então é uma empresa que vem de pai para filho. A partir dos anos de 1990 que eu comecei a desenvolver mais a parte da ótica. Que hoje era, antes era, é uma joia, né? E hoje é ótica 17. Sempre foi no centro da capital? Sempre foi no centro da capital. Hoje nós estamos em uma loja bem na frente da galinha do Rosário Rua, Marechal Floreno de Peixoto, número 13, loja 17. O que que tem numa ótica? São óculos de sol, óculos de grau? E o que mais? Som e grau no mesmo óculos? Temos as duas opções, né? Nós podemos ter óculos de grau com o solar, né? Com a cor que tu quiser. Verde, marrom, amarelo, azul, infinitas coisas. Hoje pode ter, né? E temos o óculos solar, ou para perto ou para longe, né? No caso. E os multifocais, né? Que chega a parte da pessoa, quando é a partir dos 40, 45 anos, que começa a usar. Você usa óculos, muita gente usa óculos. Eu, por exemplo, não utilizo óculos. Como é que funciona? Passa num oftalmo? Faz algum tipo de avaliação lá com vocês? As duas situações? É, eu sempre indico, né? Tanto o adulto como a criança. A criança, a partir do que nasce, uma vez por ano, é necessário consultar um oftalmologista da sua confiança, né? Porque pode dar algumas anomalias de visão. E a pessoa, né? Devido à idade também, vai procurar um oftalmologista e ele vai fazer toda a avaliação. Vai delatar a pupila, vai ver se a pessoa não tem glaucoma, não tem a pressão ocular, catarata, enfim, miopia, astigmatismo, né? É fundamental, então, ter e fazer um monitoramento... De ano em ano. De ano em ano. De ano em ano. Independente da idade. Independente da idade. E quem já utiliza óculos? Mesmo procedimento, né? No caso... Eu... No meu caso, que eu estou com problema de catarata, né? No lado esquerdo, vou fazer cirurgia, né? Provavelmente este ano. Intensifica as avaliações, é isso? As análises? Eu vou mais, de seis, seis meses, porque eu não consigo enxergar direito, né? Muitas vezes não tem como corrigir com a sua graduação. Ou pode ficar mais acentuada a miopia, ou menos, né? E quando uma pessoa busca um óculos de sol? Tchê, isso... É o estilo, o que que é? As duas coisas, são o estilo e outra coisa, a pessoa tem que procurar uma lente polarizada. Por quê, Felipe? Por exemplo, tu está num ambiente escuro. Falta luz. A tua pupila, automaticamente, ela delata. Então, parece que tu começa a enxergar melhor. Então, isso é uma reação do teu organismo. Então, a lente polarizada, ela é 100% de... Contra os raio UV e UVA. Ela é 100% de proteção. Temos também as telas digitais hoje, quem é que não concorda? Hoje, por exemplo, uma criança de três anos, quatro anos de idade, que está nas telas digitais, seria interessante a filtro azul. O bloqueio, que ele, no caso, ele protege todas as raízes nocivas à saúde. E quais são os próximos passos das óticas 17? A intenção das óticas 17, esse ano, é montar umas quatro ou cinco unidades. Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. E a proporção é, realmente, atingir a região metropolitana também. E isso já vai acontecer nesse ano de 2023? Nesse ano de 2023, o nosso projeto até o final do ano. Bom, nós conversamos aqui no estúdio, e agradeço a sua presença, Ricardo Mendes de Oliveira, empresário, o proprietário das óticas 17. Obrigado, Filipe. Uma boa noite.